O Sol da Minha Praia 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 é você Você é a razão da minha vida Você é o sol que brilha e alegra o meu viver O Sol da Minha Praia é você O Sol da Minha Praia é você Telefona me dizendo como está Se ainda pensa em mim, me diga se quer voltar Largo tudo aqui, vou te buscar Telefona o Sol da Minha Praia Telefona o Sol da Minha Praia Telefone até de um orelhão Telefona o Sol da Minha Praia Telefona o Sol da Minha Praia O que está pedindo é o meu coração Telefona o Sol da Minha Praia Telefona o Sol da Minha Praia Telefone até de um orelhão Telefona o Sol da Minha Praia Telefona o Sol da Minha Praia Telefona o Sol da Minha Praia